E é mais um ar, não tem jeito Dime esse reizinho na voz, desgovernada Agora eu sei porque toda essa raivinha Que manda os plana a transar pra sua amiguinha A carne é fraca, deixa isso pra lá Volta pra mim que hoje eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te mal Eu tô te machucar, eu tô te machucar E de que elas mandam John Jones, não tem jeito Agora eu sei porque toda essa raivinha Que manda os planar transar pra sua amiguinha A carne é fraca, deixa isso pra lá Volta pra mim que hoje eu vou te maltratar Eu vou te machucar pela insiana 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 Já tá bom na bunda Já tá bom na bunda Não vai voltar pra casa, mulher Já tá bom na bunda Eu não vou te machucar Eu não vou te machucar Tô na bruta, tô na bruta, eu vou te machucar Eu vou te machucar, eu vou te limitar E o que é mais quando o John Jones não tem jeito